O garoto da Hora das Bruxas é finalmente capturado e junto dele mais mistérios afloram pelas terras de Oano. Sua identidade é algo que vai bagunçar completamente os aliados e seu significado é muito mais profundo do que você imagina. Oda disse uma vez que a Guerra de Marniford seria um passeio no parque comparado à Guerra de Oano. E o mais legal é que ele nos deu dicas e talvez spoilers do que vem aí quando montou sua história baseada em contos e lendas. Quer saber quem ou o que vai ser a grande tragédia do Arco de Oano? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês, então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 938, um episódio muito legal. Mais uma vez a equipe de animação fez um trabalho excelente expandindo algumas coisas que ficaram meio que nas entrelinhas. Quando lidas somente no mangá. Foi um episódio muito bom, complementos interessantes. E eu queria também complementar com mais algumas informações. Afinal você já deve ter se deparado em algum momento com eu falando sobre o Joe Haciu, os atos do País do Ano. O ato 1, 2, 3, 4, 5. O teatro Cabu. O que isso quer dizer? Como funcionam esses atos? E afinal temos um spoiler no meio disso tudo? Tem, tem sim. Assiste até o final. Porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Óbvio, se você é novo no canal, aproveita para as crianças que estão no Galáctico, deixa o like para dar uma fortaleza. E agora com vocês, One Piece 938. Bom, foi um episódio muito legal. Os últimos dois ou três episódios, apesar de não mostrarem muito o que queremos ver. Vem confirmando boas infos, como a identidade real. De Ryori, por exemplo, ou quem é o pai da jovem Otoko. Nesse aqui não foi diferente. Tivemos confirmações e mais uns acréscimos novos de infos sobre o ano. Principalmente os pontos finais, sempre sensacionais. Então assiste até o final desse vídeo porque você não vai se arrepender. O episódio se inicia com uma cena que não existe no mangá, mas ainda assim muito interessante. Que é Yazu sendo torturado enquanto Fukuroko, Judaunio Abanshu assiste tudo. Até que por fim ele descobre quem era aquela pessoa que havia sido preso. Essa cena foi muito interessante, mostrando um pouco mais da determinação do personagem Yazu. O líder da Onibanshu então vai avisar Orochi sobre eles terem prendido o garoto da hora das bruxas. Orochi ainda muito afetado pela morte de Kuburazaki, chora e grita com eles, dizendo que não se importa com isso. E ainda assim ele faz esse relatório e ao saber a identidade do garoto, Orochi reage se mostrando impressionado Por essa pessoa ainda estar vivo. Orochi decide utilizar então Yazu como exemplo desse sentido transmitir sua execução para todo o país do ano. Depois de falar com o Kyoshiro, ele decide que o garoto da hora das bruxas será executado no mesmo dia do funeral de Komurazaki. E será uma oferenda ao túmulo dela. Um detalhe aqui é que Orochi vai assistir pessoalmente então acredito que coisa boa não vai acontecer. Pode ser que a trupe de Nami decida resgatar ou mesmo Zoro chegue a tempo. Mas já chegamos nesse ponto. Pois agora vamos para a mina de prisioneiros. A prisão deu don. Kaido liga para a Queen para dizer que Kuburazaki havia morrido. Queen não aceita muito bem. A voz do Queen é sensacional nesse ponto. Luffy Ryo sobe no ringue esperando pelas lutas daquele dia. Luffy gordão porque eu estou do Chiruco durante a noite. Essa comida dada por Hazo a ele era do Queen. E a mesma comida que Big Mom está indo buscar. Já dá para imaginar o que vai acontecer. Queen em choque pela morte de Komurazaki acaba descobrindo que sua comida favorita também desapareceu. Big Mom se alivando só de ver Chopper. Imagine o que vai acontecer no próximo episódio. Na mesma hora lá em Cury no Monte Atamayama o local está pegando fogo. E é onde fica o localizado esconderijo de Shuteimaru. O massa aqui é que expandiram com a luta breve entre os piratas das feras e os bandidos. No mangá isso não acontece. Inclusive tivemos que deduzir Kino Arashi e Kinemon que tinham ordenado colocar fogo e culpar os bandidos. Aqui no anime deixaram isso bem claro. Só para vocês terem ideia no mangá, nesta parte. A Shunadoji capturou apenas um capanga de Holden. E por conta disso Shuteimaru decidiu ir até o distrito de Bakura para se vingar de Holden em seus capangas. Temos uma conversa entre Kinemon e Inuarashi. Onde Inuarashi dizia sobre o fogo se tornando maior do que eles imaginavam. Parece que sim, eles haviam planejado por fogo no esconderijo de Shuteimaru usando os homens de Holden. E eles queriam que Shuteimaru se tornasse alvo dos piratas das feras desta forma. Porque com isso Shuteimaru precisaria da ajuda deles. E uma aliança surgiria disso. Um grande detalhe aqui é Vani e Carrot trazendo armas. Incubindo no cesto da Carrot só tem cenoura. Muito legal esse pequeno detalhe. Bom, já em Rigo temos uma cena fantástica de Brook entrando no quarto de Zoro. Encontrando Ryori deitada sobre o seu peito. O Yasuo ainda cantou a bola que o Zoro ia atrair a atenção das mulheres. Se Ryori tivesse talvez uma cabeça em formato de espada, desce alguma coisa aí nesse relacionamento. Zoro conta que ela é Ryori e Brook fica em choque. Brook então diz que várias coisas importantes aconteceram recentemente. Entre elas descobrimos qual era a parte do plano de Brook. Conseguir alimentos. Quando o Kinemon deu esta ordem a Brook eu não tinha entendido como ele faria isso. Mas de certa forma foi até genial. Porque o Brook se fingia de esqueleto faminto. E as pessoas faziam oferendas de comida para ele. Brook também nos conta sobre a prisão do garoto da hora das bruxas. revelando que ele na verdade é Iazu, o pai de Otoko. Otoko e Komurasaki partem para salvá-la e Zoro segue elas. Não sei se vocês notaram, mas parece que as coisas acontecem rápido demais. Komurasaki morre e do nada aparece ela viva. Sem mostrar sua fuga. Iazu aparece conversando com o pessoal da aliança. E depois já aparece preso e sendo revelado que ele é o garoto da hora das bruxas. Sem mostrar muito de sua captura e desenvolver isso. Esse arco vem estranho dessa forma, mas por um motivo. Por ser a natureza dessa parte da história. Já que o ano é estruturado como uma peça do teatro Kabuki. Você já deve ter se deparado em algum momento em meus vídeos. Eu falando sobre os atos de o ano sobre o teatro Kabuki. Mas talvez não saiba do que se trata e como isso é importante agora. Pois nos dá spoilers do que vai acontecer. Exatamente, essa dica surgiu inicialmente com o lançamento do capítulo 924 do mangá. Todos sabem que Oda usa diversas referências de folclores e lendas locais japonesas. Por exemplo, a lenda de Urashima Taro foi usada para compor personagens e parte da história lá na Ilha dos Tritões. E agora mais recentemente ele utilizou o Momotaro para criar personagens e tramas em o ano. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo 924. Não foi nada no meio dele, nem no fim, nem mesmo nas imagens, onomatopeias ou falas. O que me chamou a atenção foi o nome do capítulo. Ha! Sim, como uma risada. É assim que o Oda deve ficar quando solta os mistérios para nós e resolve cinco anos depois. Ha faz parte de um termo chamado Jo-ha-kyu. Termo conhecido e muito utilizado no teatro japonês. O Jo-ha-kyu é um conceito de modulação e movimento aplicado em uma ampla variedade de artes tradicionais japonesas. Aproximadamente traduzido como início, pausa, rápido. Significa essencialmente que todas as ações ou esforços devem começar devagar, acelerar e terminar rapidamente. E quase toda a peça completa ocupa cinco atos. O primeiro corresponde ao Jo. Uma abertura mais lenta que introduz o público aos personagens e ao enredo. Os próximos três atos correspondem ao Ha. Ou seja, ato 2, 3 e 4 são parte do Ha. Acelerando os eventos, culminando quase sempre em um grande momento de drama ou tragédia. Do terceiro ato e possivelmente uma batalha acontecendo no quarto ato. O ato final corresponde ao Ki-u. É quase sempre curto, proporcionando uma conclusão rápida e satisfatória. Perceba um pequeno spoiler de uma tragédia acontecendo logo à frente. Estamos falando de perdas ou histórias comoventes. Eu sou categórico em dizer que eu acreditava que a história de Oden seria esse grande ponto. Mas atualmente, mesmo no mangá, pra mim está bem claro que algo ruim vai acontecer com a Aliança. O que me chama a atenção é o desenvolvimento do ato Ha que estamos agora. Os eventos se aceleram, culminando quase sempre em um grande momento de drama ou tragédia no terceiro ato. E possivelmente uma batalha que pode vir a acontecer. Então temos indícios que alguém deve morrer nesse ato. Os mais cotados pra mim, Kinemon, Nekomamushi e Inuarashi. Mas vejam que interessante quando se pega algumas peças de teatro famosas no Japão. Temos algumas que se conectam com aspectos da trama The One Piece. Como em Yoshitsune e as Mil Serejeiras. Temos a história da queda e ascensão de um clã de samurais. Conseguiu lembrar de algo parecido? Um certo clã chamado Kozuki. Calma que tem mais. A segunda história mais famosa do teatro kabuki é Sugawara e os segredos da caligrafia. Baseia-se na vida do célebre estudioso Sugawara no Michizane. Que é exilado de Kyoto e que após a sua morte provoca uma série de calamidades na capital. Isso aqui pra mim é muito raro e talvez seja a base pra Nico Robin em One Piece. Ou uma pista de que ela vai ser uma chave essencial para o próximo passo aqui dentro do país de Oano. E talvez a mais famosa aqui no ocidente. Que se chama em tradução livre direto do japonês. O Tesouro dos Retentores Leais. É a famosa história dos 47 Ronins. É considerada como lenda nacional. É a lenda mais famosa do código de honra samurai. O Bushido. Resumidamente a história nos conta de um grupo de samurais que foram forçados a se tornarem Ronin. De acordo com o código de honra samurai. Depois que o seu Daimyo, o seu senhor feudal. Foi obrigado a cometer sepoku por ter agredido uma pessoa de alto escalão. Esse começo é muito parecido com a história de Kozuki Oden e Orochi. E o fim ainda mais. Teremos perdas em One? A dúvida que fica é quem vai cair. Poderia ser Lau essa peça? Pois após o ano não lhe resta muito o que fazer. Alguns dos retentores talvez seja quase certo. Mas nem só de mortes se faz tragédia. Principalmente quando o sorriso das pobres almas de Kuri for explicado. Mas a velha frase ainda martela a minha mente de fã. De que a guerra do país deu Ander a fazer Mario Ford parecer um passeio no parque. Façam suas apostas. Nesse momento qualquer personagem pode ser uma vítima. Até mesmo o seu favorito. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido aí. Aprendido um pouquinho mais sobre o Joe Hakyu. E os cinco atos que compõem o Teatro Kabuki. Como o Oden está utilizando agora em One. É uma dica. Tragédias vão acontecer. Dramas vão acontecer. Eu estou bem curioso com o passado de Kaido. Sim, eu acho que Kaido vai ter um passado. Um dos passados mais tristes e comoventes de todos. Eu quero saber um pouquinho mais. Fora isso eu pergunto para vocês. Quem vocês acham dos figurões? Dos personagens principais da série The One Piece. Que podem vir a perder a vida agora na guerra do ano. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Porque eu vou fazer um vídeo com isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o like para eu saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.